Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui no canal mais reconhecido mundialmente do YouTube. Hoje trazendo um vídeo aqui pra vocês de um dos desafios mais difíceis no Gran Turismo 7. Foi a última licença, a última licença S10. Eu tenho mania de... Eu gosto de tirar os troféus de ouro, né? Porque gosto muito de Gran Turismo. Vou mostrar pra vocês aqui. Era o tempo que eu fiz, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. O tempo pra ouro era 2.26 cravado, né? E eu fiz 2.26.004. Fiquei muito contente com isso, assim. Foi algo assim, né? Eu não tenho palavras pra dizer o quão contente eu fiquei. Porém aqui, é... Eu consegui um bom tempo. Vou mostrar pra vocês e vou comentar um pouquinho pra vocês. Isso é um vídeo bem rápido, tá? Aqui já deveria ter sido... Vocês veem ali pela quilometragem do carro ali embaixo? 362. Deveria ter sido a... Sei lá... Centésima vez que eu tava. Não foi de primeira. Foi de prima. De prima. Eu costumo jogar com os controles desligados, mas daí não teve jeito. Eu tive que jogar com o controle ligado. Coloquei até controle de estabilidade, tração. Coloquei tudo. O segredo aí é ficar dando toque no acelerador, tá? E pra quem não joga Gran Turismo e tá assistindo o vídeo porque caiu aqui de gato por algum motivo. Já que te agradeço por ter vindo. O desafio aí é que certas partes da pista estão molhadas. Se o carro pegar nessa parte que tá molhada... Já era. O carro, ó lá. É um sabão. Então você tem que andar num traçado específico. Calma aí, ó, mano. Tem que ser bem tranquilo. Tem que ficar no traçado. Pode reparar que tem umas diferenças de cor no asfalto. Aí, ó. Querendo pisar mais. Ah, tô perto. Isso aí dá um desespero que vocês não fazem ideia. Aqui o segredo dessa curva é só ficar dando toque no acelerador, ó. E tem que ficar no traçado, ó. Toque no acelerador. Toque, tranquilo. Segurar o carro. Na paz. Aqui o jogo pede pra que a... A curva seja feita de segundo. Eu fiz de terceiro, ó lá. Solto aqui no acelerador. Na paz. No amor. No carinho. Olha, olha... Tipo, tem que ser muito, muito preciso. Muito calmo. Né? E aí, o que eu tinha dificuldade é quando chegava nessa parte. Por isso que eu repeti mil vezes. Agora, você acha que é a hora de ganhar tempo. Mas não é. Aqui você tem que andar no traçado. Pode ver que eu vou soltar o acelerador agora, ó. E na moral, porque o carro vai querer sair. Ó, freia um pouquinho. Vai no amor. Pneu ficou um pouquinho do lado da água ali. Foi quase. Ali o desespero. Vocês não fazem ideia do desespero que é. E aí, depois, a última curva. Sem saber se o tempo deu ou não, né? Porque só quando chegar lá. E... Desespero. E... Tá lá. 2,25, 697. Foi bem, bem complicado fazer esse desafio. Meus sinceros parabéns. Obrigado. Eu espero que eu receba algum... Sei lá, um ovo de páscoa, né? Alguma coisa, mas eu não recebi. Foi nada do Gran Turismo. Nem uns créditozinhos a mais aí, tá? Bom, eu queria compartilhar com vocês como foi difícil esse desafio. Se você tem aí também dificuldade nesse desafio ou teve... Tá procurando dicas. Eu espero que o meu traçado tenha mostrado pra vocês alguma... Dei alguma ajuda aí pra você quando você for fazer no seu traçado. Qualquer dúvida aí ou sugestões, deixe aí no comentário. Valeu, espero que você tenha gostado. Deixa aquele like maroto e esperto. Fui! Tchau, tchau.